Fala galera, tudo bom? Meu nome é Bruno Vittoruzzi e esse aqui é o vlog número 4 No vlog de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do Esmond Gomeri Foi um grande guitarrista Eu tenho recebido alguns e-mails me perguntando Outros estilos musicais, o que eu ouço, quais são as minhas influências Fora do rock'n'roll, né? E eu achei interessante abordar isso no vlog Porque às vezes a galera que curte rock Porque a galera que acompanha meu trabalho aqui no YouTube Às vezes gostaria de conhecer outras coisas Gostaria de conhecer outros músicos de outros estilos E às vezes não sabe muito bem por onde começar Então nesse vlog eu resolvi abordar um pouquinho sobre o Esmond Gomeri Que foi um guitarrista fenomenal Ele gravou coisas ontológicas Ele tem um disco que se chama The Incredible Jazz Guitar Que eu recomendo muito Eu vou postar os links de todas as faixas desse disco Para vocês escutarem O disco eu tenho completo aqui no YouTube E vou postar um link também de um show completo Que eu achei do Esmond Gomeri aqui no YouTube Eu acredito que para vocês que querem entrar nesse universo do Jazz Querem conhecer um novo estilo E gostam de guitarra Certamente vai ser um ótimo começo Porque o Esmond Gomeri foi um guitarrista fantástico Tá certo? O Esmond Gomeri influenciou muito os guitarristas de rock Que a gente gosta Ele influenciou o Mindy Timmons Ele influenciou muito o Eric Johnson Inclusive algumas coisas que a gente viu O Eric Johnson tocando com o polegar Não tocando com a paleta Certamente foi por influência do Esmond Gomeri Porque o Esmond Gomeri tinha uma técnica muito particular Que, supondo, aqui está o corpo da guitarra Ele apoiava a sua mão Assim, o link sobre o corpo E com o polegar ele tocava as cordas Ele basicamente não usava paleta E fazia muitos ligados Fazia alguns raminons pro office E tocava só com o polegar O cara foi um gênio Influenciou um dos meus grandes ídolos Da guitarra, Jazz, do R&B, do Pop Que é o George Benson Que é outro fera que eu pretendo falar dele Em outro vídeo do vlog aqui Então é isso, galera Recomendo muito que vocês escutem esse CD inteiro É um CD impecável É um CD muito bonito Esse show que todos podem ver O link aqui embaixo também é demais Vocês vão gostar muito E eu acredito que se vocês querem conhecer um novo estilo Vocês vão começar definitivamente com o pé direito Porque o Edmond Gold é demais Ele foi um cara que influenciou tanta gente Ele foi um guitarrista dos guitarristas mais populares da época dele Então vale muito a pena Galera, dicas, sugestões, críticas, opiniões Por favor, me mandem assuntos Via Facebook, via Twitter Que fica melhor pra vocês Tá certo? Eu espero que vocês curtam aí o som desse grande mestre E é isso aí, galera Fiquem com Deus Meu nome é Bruno Vitoruso E até a próxima E só lembrando, sexta-feira tem solo da semana Vou começar a nova temporada aí Dos solos da semana, beleza? Valeu! Tchau Tchau